Música Muito bem, já estamos de volta aqui Eu até fui ali tomar um café Eu vi, tomou um café na caneca lá Olha aqui, Marília Mendonça demitiu 30 funcionários Por isso que eu falo, essas lives, essas lives Deveria ser toda a seguinte Cantor ganhou, tinha que dividir com todos iguais lá Porque não é um cantor sozinho que faz festa não Pois é, eu concordo com você, Mauro Bom, esse assunto está dando muito o que falar Tanto que ela até já se posicionou, viu? Na verdade é ela, é ela não, foi assessoria, né? Bom, a equipe da Marília Mendonça enviou uma nota a alguns jornais Confirmando a dispensa da equipe Mas eles dizem que não vão deixar ninguém desamparado O que isso quer dizer? Vai pagar os direitos e pronto, né? Porque pagar salário não vai, né? Não vai Demitiu, demitiu, não é isso? Mas é Bom, dizem que ela deu auxílio, Mauro, para todos os colaboradores Enquanto ela estava grávida e sem fazer shows Isso foi durante quatro meses que ela ficou afastada Nos últimos meses da gravidez E o início ali, quando a criança nasceu Mas depois, por causa da pandemia Então ela resolveu dispensar Porque ela não estaria dando conta De arcar com todos os cursos desses funcionários Bom, segundo o comunicado A Marília Mendonça está praticamente com a mesma equipe Desde o início da carreira dela Não informaram com quantos funcionários ela está agora, né? Foi informado só a quantidade que foi demitida Serve aí de 30 É, sempre a corda vai arrebentar para o lado mais fraco E já já a Poliana vai revelar Quem está no TBT de hoje Os telespectadores aí estão dando seus palpites Tentando adivinhar Bora lá então Esse é o nosso TBT de hoje Olha, o Ícaro está dizendo Oi, Mauro e Poli Acho que o TBT de hoje é o Jim Carrey Jim Carrey, não sei, não Parece um pouquinho Não parece com o Jim Carrey? Não parece, não Tem mais? O Eric está dizendo que o TBT de hoje é o Jim Ferreiro De Ferreiro De Ferreiro? Parece, não parece? Mas você falou que é internacional Verdade Mas parece Parece Olha, a Neia está dizendo que o TBT de hoje É o Axl Rose Olha, Neia Não sei, viu, Neia Não sei, Neia Não sei Não sei, o Axl Rose ficou tão feio, né Tadinho, né Beleza acaba mesmo, né Vamos falar da atriz Gisele Etié Disse que não está mais com o ator Guilherme Winter Não está mais? Separou Separou, menino bafão Isso era um amor lindo, maravilhoso Já separou? Pois é, já separou Até que passou rápido, viu Cinco anos Eles não estão mais juntos Então, a confirmação foi feita pela própria Gisele Etié no Instagram Na verdade é o seguinte Ela não anunciou que tinha separado Foi um fã que perguntou, né Por que ela não estava mais publicando fotos com o Guilherme E aí ela contou que eles estão, então, separados Mas disse que está muito focada no amor da vida dela Que é quem? O Pedro O que é Pedro? É o filho dos dois Lembra que a gente contou aqui que o bebê dela nasceu há pouco tempo? Que coisa, né Ficou casada O bebê nasceu Foi em março E agora separou Ou seja, deu certo não, viu Bom, a relação da Gisele Etié e do Guilherme começou Vocês lembram, né Quando eles eram colegas de elenco na novela Os Dez Mandamentos Aqui na Record TV em 2015 É, acabou Fazer o quê? É, fazer o quê? Acabou 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 Só acaba quando termina, né É, só termina quando acaba É O ator Alexandre Nero fez uma participação especial como cantor durante homenagem em uma orquestra Aos profissionais da saúde, né Na área da saúde Você sabia? Estão sempre trabalhando aí Você sabia que ele é cantor? Então, ó Pra quem não sabe, o Alexandre Nero, além de ator, é também cantor E ele tá cantando a música Carinhoso Que é um clássico do Pixinguinha, né E ele foi convidado, então, pela Orquestra Sinfônica do Paraná Pra poder interpretar essa música O Alexandre é de Curitiba, né Que é a capital Bom, o concerto foi feito com cada música em casa A gente tá vendo aí A gente já mostrou algumas vezes Esse tipo de performance aqui, né Cada um ali na sua janelinha, né Depois junta tudo, né E edita Bom, a proposta era fazer uma homenagem, então Como você falou, né Os profissionais da saúde Que estão na linha de frente do combate ao coronavírus Antes de se tornar ator, gente O Alexandre Nero já era músico Tanto que a estreia dele foi em um musical E aí depois ele acabou ganhando muita popularidade Depois de estrear numa novela em 2008 Mas ele sempre começou É, porque acho que a gente conhece ele mais hoje Através do trabalho como ator, né Mas ele sempre foi músico Desde antes de ser ator Olha, artistas se unem em um festival Pra arrecadar dinheiro para o combate ao coronavírus Nas aldeias indígenas E aí? Importantíssimo, né, gente É o festival SOS Rainforest Life Marcado pra esse domingo Às 4 da tarde no YouTube Vários artistas vão participar, tá Caetano Veloso Gilberto Gil Milton Nascimento Sting Carlinhos Brown Crioulo Isa Sandy Maria Gadu Tem artistas internacionais Vários também E ativistas também Alguns já confirmaram presença Entre eles tem os artistas Wagner Moura Camila Pitanga Letícia Sabatella Tem o fotógrafo Sebastião Salgado Também que é muito envolvido Nessas causas E também vão estar no festival Que eu acho também de extrema importância Obviamente Lideranças indígenas Bom, o dinheiro arrecadado vai ser usado Conforme você falou, né Pra combater a Covid-19 Nas áreas indígenas E também vai ajudar em projetos Que apoiam As comunidades indígenas A preservação, né Dessas florestas Você sabe quem que morreu Esses dias de Covid-19? Aquele Paiacã Você lembra? Aquele índio Chefe da tribo cacique Paiacã Ele morreu agora De Covid? É, segundo a informação Ele morreu de Covid Essa semana Lamentável É o famoso Paulinho Paiacã Paiacã Era o nome dele mesmo Indígena Paiacã Olha aí Já já A Poliana vai revelar Quem está no TVT de hoje Bom A turma está arriscando Mas não tem palpite Não tem ajuda Eu vou Que isso, menino Nossa, que larga Que ingratidão Nossa senhora Vou dar mais um palpite Calma Olha lá A Sarah está dizendo Boa tarde Não sei se pode dar dois palpites Mas seria o Kurt Cobain Ou o Axl Rose Oh Não sei Não sei Será? Tem mais? Félix Acho que deve ser o Christian Bale Olha Será? É, Félix Pode parecer assim o Christian Bale O Mauro está magoado Não, não Porque eu não estou dando informação Eu não estou realmente Eu vou te falar já já, menino O Davidson está dizendo que é o The Rock The Rock, aquele grandão fortão É, aquele grandão fortão Olha, então está O The Rock não sabe nada O The Rock não deu palpite Não, The Rock Ninguém soprou para ele hoje, né? Está aí, cabisbaixo Quem que é The Rock? É aquele Ah, ele falou Ele falou o Kurt Cobain É aquele É aquele É esse mesmo Aquele que parece Vocalista do Nirvana, né? Vocalista do Nirvana Ah, aquele que parece Ah, o outro Parece com o tio dele Aquele que ela soca com a mulher Ah, é Pensa aquele filme lá Daquele diretor Matou Matou ele Ó, então tá Ele, Meduro Que acertou, né? Dá Eu já falei que ele é internacional O que mais que eu falei? Só Só É, ele é ator Ator internacional Ele é ator Muito, 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 muito famoso Muito famoso? Então, mudou muito Porque, né? Nem sei Ai, gente Está fácil demais, credo Bora lá, então Daqui a pouco eu a gente fala Enquanto isso Que ela vai E vocês vão pensando em casa E agora a gente Claro que tem um recado importante Para o nosso Telespectador, viu? Durante a pandemia A solidariedade é fundamental Convidamos você A participar da campanha SOS Famílias do Sertão Poliana É isso aí Olha só, gente Você que ainda não contribuiu Faça a sua doação Para que a ajuda Continue chegando ao Nordeste Várias famílias Já foram beneficiadas E para doar É muito simples Aponte o seu celular Para o QR Code Que aparece aí na tela Ou então Entre no site SOSFamiliasdoSertão.org E contribua Com um dos valores indicados É um pequeno gesto Que faz toda a diferença Para quem precisa Exatamente Bom Tem recado? Ah, tem mensagem aí Para a gente Não é de DBT não É só mensagem Olha lá Mirela Oi, Mauro e Poli Boa tarde para vocês Manda um beijo para mim E para minha mãe Ariane Estamos ligadinhas Do Balanço Geral Grande abraço a vocês Beijo para vocês Meninas Obrigada pela companhia Fechou? Vamos lá Tem mais Patrícia Boa tarde Mauro e Poli Super ligado No Balanço Geral Aqui em Pedro Leopoldo Manda um abraço Para a gente Dá-lhe boa Obrigada Abraço aí para vocês Pedro Leopoldo Olha o Xará aí Ah, Mauro Seu Xará Boa tarde Mauro e Poli Vocês alegram Nossa hora do almoço Manda um parabéns aí Para mim Pelo meu aniversário Segundo aniversário aí Xará Tudo de bom Vamos falar de uma carta Foi vendida por mais de Um milhão de reais Mas que carta é essa? Menino Um milhão de reais No bolado de papel Olha isso Essa carta, gente Foi escrita por um dos pintores Mais famosos do mundo Olha, conhece? O Van Gogh Ah, o Van Gogh É o Van Gogh Se o Van Gogh usasse máscara hoje Você sabe que não ia dar, né? Porque ele não tem orelha Não ia ter de pendurar Bom, gente Ele escreveu essa carta Junto com o pintor Galgan Que é muito famoso também E eles enviaram para um outro amigo Que também era pintor E essa carta, Mauro Ela é muito antiga Ela é do final do ano de 1888 E o conteúdo dela é bem peculiar Eles descrevem as visitas deles Aos bordéis E discutem o futuro da arte Que coisa E essa carta, que coisa Contando lá Fui lá É, tipo isso A carta foi arrematada num leilão Por 210 mil euros Que dá cerca aí de Um milhão e duzentos mil reais A carta foi comprada na última terça-feira E quem comprou foi a própria fundação Vicente Van Gogh Então agora ela vai ficar exposta No museu dele Que tem lá em Amsterdã Muito bem Carta cara, né? Hã? Carta cara, né? Demais da conta, né? Você acha que A gente escreveu uma carta Hoje não existe mais carta, né? Não, hoje não existe mais carta Você lembra quando você ficava Uma carta pra posteridade Uma expectativa de alguém mandar uma carta pra você Chegar no correio Aí chegava a carta na sua casa Você ficava todo louco pra abrir E outra coisa também As pessoas colecionavam selo, né? As coleções de selo eram muito famosas, né? Muita gente Conhece muita gente Que colecionava selo, né? Tinha coleções até muito valiosas, né? E aquela expectativa De você receber uma carta de alguém Era muito gostoso Era, era sim Ninguém mais escreve cartas É dificilmente o correio Não, de vez em quando A gente recebe aqui algumas cartas A gente até recebe bastante Aqui na TV, né? Eu recebi até uma aqui, ó Enquanto você tá falando Deixa eu pegar aqui Eu até recebi Eu quero falar com o rapaz que eu recebi Tá aqui, ó Do Antônio Marcos Obrigado, Antônio Marcos Tá aqui, ó Recebi sua carta Vou ler aqui, viu? Com carinho, aí, ó Tem muita gente Que ainda manda a carta pra gente Que isso é interessante, né? Escreve, mandando um abraço Dizendo o que quer conhecer tudo Isso é muito legal É verdade Bom, você vai dar mais uma dica? Antes de você revelar? Dá mais uma dica, então Então Bom Põe aí Então põe mais aí Vamos ver Se eu der mais uma dica Eu vou ter que falar quem é Não dá, olha Juninho, Juninho tá dizendo Que é o Adam Sandler Ah, o Adam Sandler? Será? Não sei Olha lá, ó Esse aí é o nosso TVT de hoje Você que ainda não participou Ainda dá tempo De mandar mensagem pra gente Olha lá Luciana tá dizendo Que é o Matt Damon Matt Damon Rapaz Lembra o Matt Damon mesmo, viu? Parece, não parece? Não parece O Matt Damon Parece Vamos lá Tem mais Olha, a Márcia tá dizendo Boa tarde O TVT de hoje É o ator de Jean-Claude Van Damme Olha O que que luta Karate Que dá Karate Karatezado em todo mundo Pesado em todo mundo O chute em todo mundo Ele mesmo Famosíssimo Jean-Claude Van Damme Eu, na realidade Eu fiquei meio assim Que eu nem imagino Hoje eu não imagino quem é Você pegou pesado É isso, gente Eu pergunto Tem gente acertando? Tem gente acertando Tem gente acertando Impressionante Ai, é o que eu falo Se eu coloco um TVT muito fácil O pessoal de casa Fica muito simples, gente Eu sei isso aqui Que são ruins mesmo Porque É, eu sei que é É fácil você falar É, eu sei que põe Que nós somos ruins Quem aqui embaixo Que acertou? Você falou Quem que acertou? Falei nada aqui Mas não falamos nada Não, ninguém acertou Não, vamos botar então? Então vamos Então tá Ruf e os tambores Chegou Chega de enrolação Tá bom? Cadê os tambores? Ah, eu acertei Tambores, gente Cadê os tambores? Agarrou o tambor Não tem tambor Eu faço tambor pra você Então tá Aí Que no Rio Ô gente Olha só Se não é a cara dele Até porque é ele, né Claro que é a cara dele Não é a cara dele Não é? De jeito nenhum Eu pergunto Parece? Aí sim Aí até que lembra um pouco Ó Aí A gente pegou algumas fotos Assim da evolução dele Tá vendo? Olha, a Gabi acertou Olha lá Ó, Kenny Reeves Certeza Luciana também Kenny Reeves Certeza É povo que acerta Ó o Flávio aí Ó o Flávio Tá dizendo Kenny Reeves Tá vendo? Ó, rapaz Tocou Muito povo acerta mesmo Tá vendo, Mauro O pessoal acerta muito Olha lá Nós falamos aqui no início Vocês falaram? Quem falou? Nós falamos com o Kenny Reeves aqui Vocês são tão ruins Que nem vocês botam fé em vocês mesmos Acertaram Não deram a mínima Tá bom Bom, tá aí, gente O Kenny Reeves Então é o nosso TBT de hoje Obrigada a todo mundo Você já almoçou? Que participou, né Eu já Já almoçou? Já almocei Ela até é sortuda, né? Eu almoço cedo Ela consegue almoçar, rapaz Olha o que tem pra nós hoje ali Pega lá, pode pegar Mostra o tamanho do Biscoito de polvilho? Mostra o tamanho do Mostra o tamanho Esse aqui é aquele que a Arondo trouxe, né? Não, não sei, não Isso aqui é outro Dá uma olhada na situação que nós estamos aqui Tamanho dela, quase Pacote de piso Ai, bem basiquinho, né? É isso aí que é o nosso almoço Que nós comemos, né? Que nós podemos comer Tá bom demais Deixa eu mandar um abraço Pra dona Terezinha ligada conosco lá Terezinha, um abraço pra você Um beijo aí, Nova Suíça, viu? Um abraço Tudo de bom aí Levanta da cama Vamos cantar Vamos fazer festa aí Tá bom? Maurinho tá chegando Mas a gente tá indo embora Ah, é verdade Tá bom? Mas amanhã tem mais Amanhã sexta Amanhã sexta-feira Tem Poliana Venenosa Tem também a Paula Brantz E muita notícia Muito obrigado Pela sua audiência Pelo seu carinho E pela sua companhia Você fica agora com a novela Escravizaura em seguida Os Mutantes É isso aí, gente Obrigada pela companhia de vocês Um beijo enorme E até amanhã, tá bom? É, vou agradecer a nossa audiência Ah, claro Obrigado, gente Muito obrigada, ó Tchau 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 Tchau